Você ganhou 10 pontos de consolação. É só pra dizer, porque na verdade a prova nem era pra ganhar nada. Menina, a preço de banana. É a preço de banana. Dois casais vão brincar agora com a gente pra prova da plateia. Dois casais. Você escolhe um casal, Luísa Totinho pode escolher outro casal. É só quem é só... Pode vir o casal. A de vermelha, com a flecha. Isso, ela com a flecha e o menino. E os óculos lá com a de toca lá. Isso. Isso. Bom, roupas exóticas não faltaram nesse desfile da Luxus. Unidos pela mesma roupa. Que nem no desfile ali. Só que aqui a nossa roupa é um pouco mais simplesinha. É um saco. Entendeu? E vocês vão atravessar aqui o nosso palco. Vocês vão sair dessa marca. Cada um vai vir por... Cada dupla vai vir por um lado. Vamos cruzar aqui. Espero que vocês não se batam. Enfim. E vão passar por aqui. E quem chegar primeiro atrás da linha vai ser a dupla vencedora. Valendo! Socorro! Ai meu Deus, trombô! Isso. Corre! 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 20 pontos, Totia! Caramba, vocês foram bem mais rápidos, né? Aqui ó. Ganharam o CD da trilha Saara de Cobras e Lagartos. pra você e pra você. Obrigada, viu? Obrigada pela participação. Beijo. 315 a 230. Toti, é uma revelação nesse programa, você, tá? Não é, Luiz?